Eu vou falar em pé, porque depois do professor Beluso, claro que dá um certo nervoso, apesar. Então, queria iniciar agradecendo a indicação do Ildeu, o Ildeu presidente da SBPC, o Ildeu me indicou para participar dessa mesa, muito obrigada. Nesse sentido, é uma honra e uma felicidade ter sido indicada pelo Ildeu, que tem esse trabalho fantástico à frente da SBPC. Queria também consignar a presença da Ana Tereza, que é a conselheira da SBPC aqui nesse evento, e dizer, então, vamos ver se eu consigo dar conta dessa indicação. E, claro, também compartilhar a alegria de estar aqui nessa mesa, especialmente com o professor Beluso, que é uma referência para todos nós, e também com o professor Carlos Gadeira, que também tem sido uma referência nesse debate sobre saúde e desenvolvimento para todos nós. Eu, assim, titulei essa pequena falinha, assim, saúde, desenvolvimento e as eleições. Eu penso que eu vou tentar, assim, vincular direto esses três temas. E, para isso, eu vou falar, assim, brevemente sobre dois subtópicos. O primeiro é a relevância da saúde nos debates, especialmente nos debates sobre desenvolvimento. 30 anos depois da aprovação do SUS, quando a gente fala com economistas, administradores, advogados, sobre saúde, muitas vezes a gente ouve a seguinte resposta, o problema da saúde é a educação, o problema da saúde é a corrupção, o problema principal da saúde é a atenção básica. Então, na realidade, quando a gente fala sobre saúde, a prioridade, assim, a resposta não é saúde, a resposta não é sequer problema de saúde, a resposta é jogar a bola para fora de campo. Então, é assim, como que a saúde não tem sido relevante na agenda pública brasileira, ao contrário do que ocorre em outros países, só para continuar nesse mesmo exemplo, por exemplo, ao contrário do que ocorre hoje com um debate enorme na sociedade americana sobre a epidemia de opiáceos, que é um debate que contamina a sociedade inteira. Então, a gente aqui fica discutindo que o problema da saúde é a educação, mas a gente não discute a tripla carga de doenças, a gente não discute a epidemia de prematuridade, a epidemia de obesidade, e pior, a gente não está discutindo a piora de situações de saúde nos quais nós estávamos muito bem. Por exemplo, nesse momento, a gente tem aumento da incidência da AIDS no Brasil. Eu não sei sequer se todos sabem disso, o que é bastante trágico, porque nós tínhamos um lugar muito destacado no cenário mundial, como um país que foi capaz de controlar a epidemia, etc., etc., com inovações enormes naquele momento. Então, e também em relação ao programa de cobertura vacinal, que é um programa que existe desde 1970. Então, esse debate, esse debate sobre a relevância da saúde, ele, de verdade, não está na agenda pública. Na realidade, a gente tem uma abertura de eleições, nesse momento, a agenda eleitoral, o debate eleitoral, ele começa, ele vem ao público, e ele vem ao público da mesma forma de sempre. Quer dizer, qual é o principal problema? Privatiza ou não privatiza as estatais? A gente vai ter reforma tributária? Não vai ter reforma tributária, mas a saúde, de verdade, ela não está nessa agenda. Então, assim, é super difícil, não é super difícil, a gente precisa reconhecer isso, porque, na realidade, as prioridades, quando elas aparecem, elas aparecem, assim como políticas de oferta. Então, tem um determinado candidato que propõe mais leitos, outro propõe mais médicos, outro propõe mais equipes de saúde da família. Mas, assim, não há propostas sobre ampliação do acesso, não há proposta de garantia do direito à saúde. Então, são políticas de oferta, são políticas que apresentam meios, mas elas não são políticas que apresentam as finalidades, qual é a finalidade de uma política de saúde, se não a melhoria das condições de vida, a melhoria das condições de saúde. Então, isso tem sido, isso tem sido bastante, assim, se tornou frequente, quando os candidatos conversam com a gente, eles querem saber, mas quantos leitos eu proponho? Quantas equipes de saúde da família eu proponho? Está certo eu dizer 500 UPAs? Está errado eu dizer 300 UPAs? Bom, enfim. Então, é... E os empresários da saúde, os empresários da saúde, também prometem coisas. Os empresários da saúde prometem, assim, mais consulta, mais exame. Então, é assim, todos prometem coisas. E o direito, o direito, a consciência sanitária, etc., ficam totalmente subsumidas nessa agenda, que é uma agenda que tem sido muito prejudicial para a saúde. A ideia, então, assim, dos empresários, é que os ricos consumam mais. E dos políticos que falam sobre o SUS, que os pobres consigam sempre consumir um pouquinho mais. Mas não há o debate sobre um padrão igualitário, um padrão de direitos. Qual será o direito à saúde nesse país? Então, é esse, eu diria, assim, é o primeiro ponto que eu queria trazer. E penso que, se a saúde não for relevante, a gente não entra nesse debate de como é factível ter direito à saúde num país que não é um país de renda alta, num país que é um país da periferia do capitalismo, num país como o Brasil. E eu penso que é viável, é factível ter direito à saúde de um país ajustado à economia brasileira, à sociedade brasileira. Então, eu acho que esse debate tem que ser trazido a público. Agora, nós vamos ter o resultado da pesquisa de orçamentos familiares conduzida pelo IBGE, que foi a campo há dois anos atrás. Certamente, a gente vai ter uma má notícia, né? Certamente, os gastos diretos com saúde aumentaram, os gastos de indivíduos e famílias com saúde aumentaram. A gente tinha uma proteção muito grande desse conceito horroroso, que, obviamente, o professor Beluso detesta, eu também, e eu nem conheço direito, mas eu vou falar aqui, tipo papagaio, dos gastos catastróficos, não é? Então, os gastos catastróficos, seja lá o que isso quer dizer, eles vão aumentar. O gasto com saúde, o gasto com saúde está aumentando visivelmente. As pessoas não conseguem, não conseguem sequer comprar todos os medicamentos prescritos, as pessoas têm que escolher na farmácia. Se compra esse colírio, que é um colírio que custa R$ 180,00, ou se compra toda a receita, toda a receita que foi prescrita. Então, esse é um problema, é um problema que está em todas as pesquisas de opinião. Saúde é o principal problema para a população brasileira. Acaba de ser divulgada mais uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, 89% das pessoas se declararam insatisfeitas com a saúde, seja a saúde do SUS, seja o que o setor privado faz. Entretanto, isso não é prioridade nas eleições, não tem sido. Isso é uma tarefa para nós. Nós precisamos tornar a saúde um tema prioritário na agenda pública. Em segundo lugar, eu queria falar um pouquinho sobre o financiamento do SUS. Nós, Brasil, hoje gastamos mais de 9% do PIB com saúde. Mas nós gastamos... 55% desses 9% são gastos privados e 45% são gastos públicos. Então, quando a gente conversa de novo com esses mesmos advogados, administradores, economistas, inclusive sanitaristas, economistas progressistas, nesse caso aqui, podem ser, assim, pessoas de esquerda, as pessoas dizem assim, ah, então está bem, vamos aumentar o gasto público. Mas como assim vamos aumentar o gasto público? Significa que a gente vai gastar quanto por cento do PIB com saúde? 15%? Nós chegaremos, assim, ao patamar dos Estados Unidos de gastos com saúde? Não é possível isso. Na realidade, essa equação, ela não pode ser respondida dessa maneira. Nós temos que responder essa equação. Essa equação, ela implica redução de gasto privado com saúde no Brasil. Não há outra possibilidade. Não é possível que a gente exprima os gastos com educação, gastos com ciência e tecnologia para aumentar gasto público com saúde e continuar deixando os gastos privados crescerem. Hoje, o Brasil é o país que, proporcionalmente, mais gasta com plano de saúde na América do Sul. Nós estamos gastando mais que o Chile com plano privado de saúde e todos nós sabemos o que ocorreu com o sistema do Chile. Durante o regime Pinochet, o sistema do Chile foi inteiramente privatizado e hoje o Brasil com o SUS, com 30 anos de SUS, gasta relativamente mais com plano de saúde do que o Chile. Então, veja, esse é um problema, não é um enigma, nós não estamos diante de um enigma, nós estamos diante de um problema político e vamos ter que ter uma resposta política para isso. Não adianta essa platitude. Vamos aumentar os gastos do SUS, claro, temos que aumentar os gastos públicos, mas só podemos aumentar os gastos públicos e também não adianta a gente dizer assim, ah, está bem, é só cortar o gasto tributário. Na realidade, não se trata só de gasto tributário, tem benefício tributário também envolvido nessa história. E como é que a gente faz? A gente, então, a propõe para um candidato, por exemplo, para Jandira ou para Tatiana Roque ou outros candidatos aqui presentes, a gente propõe assim, Jandira, você chega na televisão e fala assim, eu sou contra o desconto do imposto de renda de plano de saúde para a classe média. Enfim, vai ter zero votos, né? Zero votos. Então, eu não vou propor isso para Jandira que é a minha amiga, etc. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu... Enfim, é assim, são dificuldades que a gente vem empurrando com a barriga há muito tempo, nós estamos empurrando essas dificuldades com a barriga e eu penso que nós batemos no teto, não dá mais para a gente ficar se fingindo de bobinho ou de alguém que não está entendendo a complexidade do problema. nós estamos desenvolvendo uma pesquisa, uma pesquisa conjunta com a Fiocruz, Laís, Carlos Gadelha, Patrícia, Vera, Luísa, que estuda medicamentos, que é da Ensp, também com pessoas do MS, com pessoas da Universidade Federal da Bahia, com outros pesquisadores, enfim, sobre... e com apoio muito importante do professor José Carlos Braga, que é da Unicamp, e com alguns doutorandos de economia da Unicamp também, e nós estamos, assim, constatando, assim, problemas muito importantes, não é? Hoje, esse setor saúde, ele está totalmente financiarizado, totalmente, sim, com um sistema de crédito, de transformação de dívidas, dívidas, as dívidas se transformam em ativos financeiros, não é? Esse é uma dinâmica de financiarização, o CAD está envolvido, o BNDES, emprestando dinheiro para empresas campeões na saúde, campeãs na saúde, que na realidade não atendem SUS, então, um sistema extremamente complexo, extremamente complexo, com engrenagens muito finas, não é? Que permitem que esse setor privado no Brasil tenha crescido, inclusive durante a recessão, esse setor privado cresceu nos anos 80 e continua crescendo a partir de 2008, em 2011, 2014, qualquer demarcação que se faça para a crise econômica não os afeta, pelo contrário, eles seguem em frente crescendo, 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 e isso significa também um outro desafio para a gente, que é o de encontrar, estudar e aprofundar como que isso vai ser regulado, afinal de contas, como que isso vai ser regulado, como é que a gente separa a saúde, como é que nós podemos discutir só a saúde diante de um modelo, de um modelo que está aí muito bem implementado e que ele ultrapassa em muito as fronteiras do setor saúde. Então, não se trata só da gente pensar assim, como é que a gente articula a indústria com o SUS, não é? se trata da gente pensar para além disso, se trata da gente pensar como é que a gente articula, rearticula, como o professor Beluso disse, a economia com os direitos, com o direito à saúde, com os direitos sociais, enfim, então, e por fim, eu penso assim, que a gente tem uma sorte, né? De ter pessoas certas nos lugares certos, por exemplo, a Nísia, como presidente da Fundação Oswaldo Cruz, o Ildeu, como presidente da SBPC e tantas outras pessoas que hoje estão, assim, em postos que não são governamentais ou são governamentais, mas que tem essa disponibilidade de pensar, de refletir, de repensar e eu acho que isso é, essa é a nossa sorte enorme de, enfim, da possibilidade de desenvolver esforços, né? Para rearticular mesmo, acho que a gente está, assim, às vésperas de ter que enfrentar a batalha de formular um projeto, né? Um projeto para esse país. Não dá mais para a gente ter discussões tão fragmentadas quanto essas que nós estamos tendo. O que nos une é a revogação da emenda constitucional 95, mas o que que nós faremos quando a emenda constitucional 95 for revogada? Que projeto de país será apresentado, enfim, para que esse ciclo, esse ciclo que se encerra, ele se encerre e que de verdade a gente possa avançar, né? Que esse ciclo se encerre e que nós podemos ter avanços sociais, avanços democráticos. Acho também, assim, terceiro ponto e rapidamente, nós vamos ter que rearticular democracia com as causas identitárias, não é? Nós estamos aí com um movimento de mulheres enorme, super importante, super forte, então não dá mais para a gente não falar sobre aborto, falar de saúde e não falar sobre aborto, falar de saúde e não falar sobre orientação de gênero, não dá mais para a gente não fechar os olhos para o racismo na sociedade brasileira e como é então que essas causas, com essa agenda identitária se articula com a democracia. Esse é um desafio, não é simples, porque se fosse simples nós já o teríamos resolvido, né? Como é que a gente articula então a diferença com a igualdade, as minorias com a maioria, então, enfim, acho que está assim, nós vamos ter que fazer isso, um projeto que reconheça essa, eu acho que o professor Beluso estava nos chamando atenção, para as contradições entre capitalismo e democracia, mas eu queria chamar a atenção para as contradições como ele mesmo também mencionou, para o capitalismo, democracia e liberalismo, liberalismo no sentido dessa agenda identitária, como é que nós faremos isso, com que disposição e com que possibilidades, com que instrumentos, com que movimentos, com que sabedoria, com que sabedoria nós vamos, assim, recusar a fragmentação, essa fragmentação, ela nos foi imposta pela burocracia governamental, na prática, para as pessoas comuns, as pessoas, os brasileiros, não há fragmentação, o problema é da educação, o problema é da saúde, o problema é do crédito que não pode ser pago, o problema é do desemprego, o problema é um problema, e somos nós, então, que fazemos essas caixinhas, e essas caixinhas, eu penso que nesse momento elas estão impedindo que a gente, que a gente tenha um debate mais profundo, a SBPC, ela é, ela pode ser um estuário, né, importante, ela pode ser um estuário importante de rearticulação dessas agendas, inclusive das agendas identitárias, entretanto, eu diria assim, esse movimento, esse ainda é incipiente, mas é preciso anunciá-lo, é preciso estar disposto, é preciso querer, batalhar, é preciso enfrentar, enfrentar, assim, de peito aberto, essas tarefas, que de certo modo, de certo modo, por sorte nossa, nós teremos forças para empreendê-las, né, o que nós temos hoje? Nós temos mais intelectuais no país, nós temos mais estudantes de pós-graduação, nós temos mais gente fazendo tese, nós temos um batalhão, um batalhão de novos brasileiros que querem pensar, de novos brasileiros que poderão pensar junto com a gente. Ah, eu queria assim, só um slogan, né, porque, para ficar assim, sei lá, eu acho que tem a indústria 4.0, né, essa indústria 4.0, eu penso que a inovação que a gente precisa na saúde é algum assim, não é um 4.0, é um 4D, né, quatro direito, né, assim, isso é uma inovação, é importante que se compreenda isso, se a gente obtém direito à saúde, se a gente transforma, transforma as políticas em direito concreto, se a gente inventar, se a gente inventar formas, ferramentas, etc, que assegurem esse direito à saúde, certamente nós estaremos, assim, contribuindo muito para a inovação, e certamente contaremos contribuindo muito para o desenvolvimento, para um padrão de desenvolvimento econômico, social, societário, etc, muito mais, muito mais justo do que esse que nós temos nesse momento. Obrigada. Obrigada.